Caroline, a bailarina, tem de tudo! Fama, sucesso e vestidos lindos! Cubra uma rosa com tinta dourada. Vai brilhar ainda mais com esse glitter! E a fita decorativa vai ficar muito bem na haste. A magia nos ajudará a recortar e dar forma a um envelope. Há um convite dentro! Faça um envelope e adicione um selo da casa Liliburg. Uma rosa e a carta serão entregues em mãos. Um dia, a bailarina foi acordada com o som da campainha. Quem poderia ser tão cedo? Não espero ninguém! A bailarina sonolenta foi até a porta e o entregador deu a ela a carta e a rosa. É um convite pra me apresentar num baile! E essa linda rosa! É um gesto tão lindo! Não posso dizer não! Caroline começou a se preparar! Essas fotos de bailarinos são tão inspiradoras! Vamos decorar o papelão ondulado com tinta acrílica amarela. Colete algumas fotos e não se esqueça dos palitos de dente. O mapa de desenhos deve sempre estar em exibição. Zelda mora em uma casa simples. Mas ela é realmente muito ambiciosa. Seu sonho de toda a vida é se tornar uma primeira bailarina. Zelda decidiu criar um mapa de desejos. Eu tenho alguns recortes de papelão e algumas revistas aqui. Ela está sonhando com sapatilhas de ponta, um tutu e um grande palco. Seu sonho de toda a vida é ir pra escola de balé. Sonhar é importante, mas é ainda mais importante trabalhar duro. Agora eu posso ver minha motivação na minha frente. Eu preciso acreditar em mim mesma! Vamos fazer uma cabine de roupas. Cubra o isopor com tinta acrílica metálica. Corte os agitadores de café. Você pode ver o brilho deles de longe. Monte uma prateleira. Insira acessórios e ganchos horizontais. Decore com inserções curvas. Adicione prateleiras. Existem colunas nas laterais. Decore o suporte com uma fita de strass. Olhe pra essa fileira de estrelas cintilantes. Há bolsas de grife nas prateleiras e cabines com lindas fantasias de palco. A bailarina está escolhendo o casaco de pele certo pra sua viagem. É melhor pegar esse casaco de pele falsa. Todos vão adorar. Encha uma garrafa com salmarinho. Cole a etiqueta e feche com uma rolha. Zelda está cansada de suas exaustivas sessões de prática. Mas eu já sei como vou me sentir melhor. Ela lavou um balde vazio. Encheu com água morna e acrescentou um pouco de sal. O salmarinho realmente ajuda meus pés a relaxar. Eu me sinto muito melhor agora. Veja todas essas peças interessantes. Vamos encontrar algumas decorações e miçangas pra perfume. Conecte os cristais e a cortiça. O gargalo tem uma fita de strass com um pompom fofo na ponta. Adicione um pouco de glitter. Algumas decorações em forma de coração podem se transformar em um compacto. Una com as fitas de strass. Preencha com tinta acrílica e aplique pó perolado. Caroline precisa se preparar antes do baile. Ela tem uma mesa inteira pra fazer maquiagem. Vamos realçar meus olhos com sombra. Dar brilho às bochechas. E claro, o meu perfume favorito. Algumas pessoas associam essa fragrância a mim. Encha um recipiente de protetor labial com gel de cabelo. Essa máscara pode restaurar até os cabelos mais danificados. Mas a máscara precisa ser nova. Zelda achou uma máscara à venda quando fez as compras. Espero que ajude meu cabelo. Mas a máscara só colou os fios juntos. Ups. Ela entrou em pânico e correu pro banheiro. Meu cabelo está definitivamente limpo. Zelda olhou pra data de validade. Venceu há muito tempo. Agora eu entendi por que que tava à venda. Transforme um anel de plástico de uma garrafa em uma faixa pra cabeça. Faça uma camada de cola e polvilhe com estrelas. Tinta dourada e glitter farão com que pareça mais caro. Achate uma mola de arame. Corte em pedaços pequenos. Coloque em uma linha e adicione estrelas no topo. Cole os raios na tiara. Ai, eles brilharão nas luzes do palco. Uau! Caroline está quase pronta pro baile. Mas onde está minha tiara favorita? Meu visual não fica completo sem ela. Estou tão radiante que as pessoas vão precisar de óculos escuros pra olhar pra mim. Faça uma sacola esportiva de feltro. Adicione dois círculos aos lados. Essa bolsa está com Elsa há anos. Os buracos são cobertos com remendos de estopa. E o cabo do fio já tá gasto. Ela precisava passar por uma escola de balé pra chegar ao seu treinamento. É uma motivação perfeita pra ela. Eu gostaria de poder ir pra essa escola. Posso ver os alunos dançando. Tudo bem. Zelda, por enquanto, só lê os horários das aulas. Zelda foi ao parque. Meus sonhos se tornarão realidade se eu trabalhar duro. Primeiro vamos fazer um rabo de cavalo. Ainda é difícil fazer um coque depois dessa máscara de cabelo. Sele uma ponta de um canudo. Encha com cola quente. Adicione uma tampa e um rótulo de uma pomada. Uma bandagem enorme. E uma bolsa ziplock. Precisamos tornar tudo menor. Faça um pequeno rolo de ataduras. E um pequeno saco ziplock vai manter tudo estéreo. Cole em uma etiqueta. Isso deve entrar no kit de primeiros socorros de todos. Zelda está aquecendo os músculos. Fazendo ginástica e dominando movimentos elegantes. A diretora de uma escola de balé, Emily Brown, estava passeando com o cachorro nas proximidades. Ela se sentou e observou o treinamento da bailarina. Ela é uma ótima bailarina autodidata. A diretora admirava sua técnica e foi embora. Zelda se empolgou tanto que quase quebrou o joelho. Ok. Você precisa cair antes de poder subir de novo. Um pouco de pomada e bandagens vão me ajudar a me sentir melhor. Estou pronta para dançar de novo. Faça um top claro de tule fino. Decore com strass. Aplique esmalte e polvilhe com glitter. Enfeites e estrelas. Uau! Corte um círculo de tecido dourado. Divida em setores. Corte uma flor de sisal. O tecido vai decorar as pétalas. Um totô deslumbrante está pronto. Só precisamos de um cinto brilhante. As sapatilhas de ponta são o bem mais valioso de qualquer bailarina. Você nunca viu sapatilhas de ponta como as de Caroline. Dançar enquanto os usa é muito divertido. Um colar com uma estrela é colocado em seu pescoço. A bailarina está pronta para brilhar. O baile começou. Todos estão esperando o convidado principal. Caros convidados, gostaríamos de apresentar a você, Caroline. A bailarina do palco VIP. Você está me fazendo corar. Obrigada por suas palavras gentis. Estamos felizes em ter você hoje. Concertino, comece a música. A primeira bailarina começou a dançar. Seus movimentos leves e flutuantes eram cheios de confiança e talento extraordinário. Mesmo quando ela voa pelo ar, não há nenhum medo em seus olhos. Todos adoraram sua performance. Muitos aplausos! Faça um convite impresso. Adicione uma moldura dourada e um pouco de brilho a um tutu. A estatueta da bailarina está posicionada sobre uma bola. É uma lembrança incrível para os dançarinos. Depois de se recuperar de sua lesão, Zelda voltou imediatamente a treinar. Mas a melodia foi interrompida pelo sol de uma campainha. Quem é aquele? Entregador? Ela recebeu um pacote enorme. Que interessante! Não posso acreditar! É um convite e uma lembrança da melhor escola de balé! Uau! Eu estou nas nuvens! Essas leggings não vão ser boas o suficiente para essa escola de balé! Posso fazer uma roupa nova com essas coisas que eu tenho! Um saco de lixo é um material acessível para um vestido. Corte e aperte assim. Zelda finalmente vai ter seu próprio tutu! E uma estrutura de arame fará com que mantenha sua forma. Adicione um top e o vestido da bailarina está pronto! Uau! Sapatos feitos de cortiça mantém-se nos pés graças às fitas finas. O balé não é só sobre seda e ouro. Você pode ser uma boa dançarina mesmo com um vestido barato! Finalmente chegou a hora da primeira aula de Zelda na escola de balé! Estou prestes a conhecer minha nova aluna! Senhora Brown, recebi um convite! Entre! Estamos felizes em conhecer novos talentos! É uma honra para mim! Mas e os sapatos? Vou mostrar como calçar os sapatos da maneira adequada! Emily ajudou sua nova aluna e a convidou para dançar! A dança de Zelda impressionou a professora! Você é tão talentosa que pode se inscrever para uma bolsa aqui! Foi assim que Zelda entrou no mundo do balé profissional! Sonhos se tornam realidade! Deixe seu like nesse vídeo se você gostou! Inscreva-se em nosso canal e confira todas as novas ideias legais para bonecas que temos!